Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e eu estou aqui para mais uma informação de concursos para você. Na verdade, eu estou aqui para te alertar. Você só tem até o dia 28 do UU para se inscrever para o concurso do IBGE. Vamos anotar os dados para que você possa concorrer a essas vagas? São 460 vagas para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas. Lembrando que são 56 vagas para o Estado de São Paulo e a remuneração inicial do cargo é R$ 3.556. A taxa de inscrição custa R$ 49. Não esqueça, você pode fazer a sua inscrição até o dia 28 do UU. Agora, as provas que serão realizadas no dia 17 do 4, eu vou relacionar para você as disciplinas. Vamos relembrar? As disciplinas são língua portuguesa, interpretação de textos, geografia, matemática e uma parte. Dez questões são de conhecimentos específicos do IBGE. Então, lembrando, no dia 17 do 4, você fará uma prova de 60 questões que está sendo organizada pela Fundação Getúlio Vargas. Lembrando das datas mais importantes do concurso do IBGE. Até dia 28 do UU você pode se inscrever e no dia 17 do 4, você vai fazer a sua prova. Eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você anotasse as principais datas do concurso do IBGE. Você pode se inscrever até 28 do UU e a prova, que será realizada no dia 17 do 4, você ainda tem tempo para se preparar. Prepare-se, estude, foco, que você conseguirá trabalhar no IBGE. Tchau, tchau.